Existe algo que se você realmente quer ganhar dinheiro de verdade, você precisa abrir mão rapidamente. E é bom entender o que é esse abrir mão, quando eu vou te explicar aqui a gente vai conversando para ficar o mais claro possível isso para você. Vamos lá, para ser bem direto ao ponto. Tem uma coisa, várias características, mas uma coisa que difere muito uma pessoa que prospera abundantemente e uma pessoa que não. Essa coisa se chama o desejo da estabilidade. O desejo da estabilidade. É muito se falado, por exemplo, sobre sonho americano, já vou falar sonho americano, não sei o que, e também sonho brasileiro. O sonho brasileiro, médio pelo menos, isso até alguns anos atrás, hoje não sei como está isso, mas o sonho médio era a estabilidade, é a questão do concurso público, basicamente. Nada contra, mas eu quero ganhar relativamente bem e não correr o risco de ser mandado embora. Maravilha. Esse ser aprovado em um concurso, maravilha, é isso. Eu posso dizer o seguinte, eu conheço algumas pessoas concursadas, eu conheço três especificamente com cursos de alto padrão. E dessas três, pelo menos duas, são pessoas, um largou, eu tinha um salário de quase 20 mil reais, e a outra, na conversa que a gente teve, falou, cara, eu estou, tipo assim, eu não sei mais o que eu estou fazendo aqui, porque eu não estou feliz. Por quê? Ok, exatamente existe a estabilidade, mas nós, o ser humano, ele tem a, vamos dizer assim, é inerente o desejo de crescimento, e quando chega num lugar que você não consegue crescer, isso é complicado, tá? O que eu quero dizer com isso? A estabilidade, na grande maioria dos casos, é o oposto da prosperidade. Porque, como eu estou te dizendo, existem, por exemplo, pessoas que têm estabilidade e têm um salário grande, pode, maravilha, mas é uma minoria, é uma minoria. A gente é, quando eu falo a gente, eu, né, eu sempre tenho que me acostumar com isso. Eu fui acostumado assim, e acredito que muitas pessoas também, com a ideia de que vale mais um passarinho na mão do que dois voando. É melhor pingar do que secar. E vários outros ditados que você vai ver, não pode trocar o certo pelo duvidoso. Isso é um pensamento pobre, para falar o português mais claro possível. Você não vai ver alguém rico falando isso. Não pode trocar o certo pelo duvidoso, não. Ele não vai falar isso. O que não quer dizer que a pessoa é uma louca, né? Por isso que eu, não tem que, a gente é acostumado às vezes com os extremos, né? Ela tem que, ou é uma coisa, ou não, não é um extremo. Então, quer dizer que a pessoa, ela não está nem aí. Não, não é isso. Mas, quem enriquece não tem o, o, não, isso não é um valor, assim, Nossa, eu quero chegar até aqui e aqui, beleza. Não. Não existe. Não existe uma pessoa que, não existe com raríssimas exceções. Toda regra tem sua exceção. Mas, falando de uma forma geral, quem enriquece não tem esse pensamento de Eu quero chegar até aqui e acabou. Não tem esse pensamento de Melhor um passarinho na mão que dois voando. Não tem. E por que é importante você saber isso? Porque pode ser que você, conscientemente ou inconscientemente, tenha isso. Algumas pessoas querem deixar um emprego. Elas têm o desejo de construir uma coisa diferente e tal. Mas o que que trava? A bendita, pra não falar outra coisa, da falsa, da ilusão da estabilidade. Como diz, tem um Flávio Augusto, né? É um dos bilionários brasileiros aí. Uma frase que é bem conhecida dele é Estabilidade não existe. Não existe. Existe a ilusão da estabilidade. A estabilidade mesmo assim. Nossa, agora eu não preciso. Cara, isso aí é... Pô. Muita gente... Aqui no Brasil, isso já aconteceu certamente em outras partes do mundo em algum momento. Quando eu fui lá no governo Collor, tinha gente que tinha, sei lá, 10 milhões. Vamos... Acho que na época não era real ainda. Mas vamos dizer que fosse, sei lá, 10 milhões de reais no banco. Pô, tô estável. Isso aqui vai me dar tanto por mês, não preciso fazer mais nada. Beleza, veio de uma hora pra outra. Toma seu dinheiro. E aí? Cadê a estabilidade? Quanto mais rápido você aceitar isso e você virar essa chavinha, caso você precise, né? Pode ser que você já não... Não seja isso, não seja um valor tremendo assim pra você. Mas, se for, perceba. E grave essa frase. Estabilidade é o oposto de prosperidade. Estabilidade é o oposto de prosperidade. As pessoas que mais ganham dinheiro, elas não têm algo estável. Eu falo... Vou falar um exemplo aqui particular. Nossa, aqui da empresa. Nesse momento, eu estou buscando vendedores, né? Vendedores. Esses vendedores, eles não vão ter salário fixo. Eles vão receber uma comissão. Uma comissão muito boa. Onde a pessoa pode fazer, sei lá, de 5 a 20 mil reais por mês. E eu falo sério isso, tá? Só que não tem garantia. Não é... Não. Se você fizer, tem. Se não fizer, não tem. É mais fácil conseguir pessoa falando assim, olha, você quer um salário de 1.500 fixos e mais... Ah, beleza. Do que a possibilidade... Pô, mas... E se eu fizer, por exemplo, né? Pô, e se eu for vender para a pessoa aqui e não comprar, eu não vou receber? É. Exatamente isso. É exato. Funciona assim. Nas empresas funciona assim. Mas o pensamento de estabilidade está acostumado com o quê? Não. Eu quero ganhar pelo... Eu trabalhei uma hora aqui, eu tenho que ganhar por essa uma hora. Independente de produzir ou não, eu preciso ganhar por essa uma hora. Vira essa chave. Vira essa chave. Porque estabilidade é o oposto de prosperidade. Fez sentido? Deixa um comentário aqui, falando se você gostou. Deixa aqui um like. E, importante, essa semana finaliza o valor promocional da reprogramação de estrago-se-a-prosperidade. Vai voltar para o valor normal de R$197. É um valor que compensa e muito, mas se você quer pagar mais barato e não fez a sua inscrição ainda, conheça aqui. Caso faça sentido, se inscreva. É isso. Um forte abraço e a gente se vê em um próximo vídeo.